Vamos bater um papo sobre comissão de corretagem? Bem-vindos ao Clube na Papo Jurídico. Meu nome é Guilherme Galhardo Antonieto e você pode me encontrar no meu Instagram, guilhermegalhardo__adv, para ter um contato direto comigo. Pense comigo, você vai comprar um imóvel sendo a venda intermediada por um corretor. Aí então o negócio acaba não se concretizando. Você vai ter de pagar a comissão de corretagem? Depende. A comissão do corretor de imóveis é devida quando qualquer uma das partes tenha desistido do negócio de compra e venda, desde que a desistência se deu por algum motivo alheio a essa atividade de intermediação. Com esse entendimento, a terceira turma da STJ deu provimento ao recurso de duas corretoras para reconhecer o seu direito de receber a comissão, apesar de o negócio não ter sido efetivado. As corretoras que recorreram intermediaram uma venda e quando já estava agendada a lavratura da escritura lá no cartório de registro de imóveis, a compradora não compareceu, o que levou então à rescisão contratual por arrependimento. Em primeira instância, a promissária compradora foi condenada a pagar a taxa de corretagem, mas na sequência o Tribunal de Justiça de São Paulo reformou a decisão e afastou o pagamento sob o fundamento de que a não concretização do negócio não dá direito ao recebimento da comissão. Segundo a ministra Nancy Edrigui, relatora do recurso no STJ, o negócio foi desfeito sem nenhuma contribuição das corretoras, ou seja, o arrependimento da contratante se deu por fatores alheios à atividade das intermediadoras. Ou seja, o ponto central da controvérsia é definir o que se pode entender como resultado útil da atividade do corretor de imóveis. O STJ já decidiu no sentido de que, caso o arrependimento da parte se deu por falta de diligência e prudência do corretor, não será devida à comissão de corretagem. Por hoje ficamos por aqui, um grande abraço, tchau!